Mais um dia, mais uma live. Live com ladeira todos os dias, ao meio-dia, pra falar de marketing, marketing digital, empreendedorismo, criatividade, Instagram, dinheiro, redes sociais. E cada vez que você assiste a minha live, ao meio-dia, enquanto você estiver almoçando, você vai consumir metade das calorias que você ingerir. É cientificamente comprovado. Pode ir que vai por mim. E quem quiser conversar comigo hoje, bater um papo, já veio o Ricardo do marketing. Botou que eu sou chato. Já comecei bem, recebendo um elogio. Muito obrigado, Ricardo. Fico muito satisfeito aqui com o seu elogio. Você que me acha chato, eu tenho uma pergunta pra você. Por que diabos você está assistindo alguém que você acha chato? Vai ver um jornal. Vai ver um Big Brother, uma notícia de fofoca. Sei lá o que diabos você quer fazer, rapaz. Aqui, me assistindo aqui, enchendo o meu saco. Eu estou querendo bater um papo. Sobre o que você quer bater um papo? Ó, o Paulo Vieira falou que não vai nem almoçar. Vamos lá. Ele me chamou de chato. Do nada. De graça. Eu falei só... Opa, estou aqui em mais uma live, o cara é chato. É, chato é ele. Eu respondo mesmo. Eu respondo. Vamos ver quem que eu vou chamar. Olá. E aí, Larida. Beleza? Bão demais na conta, meu filho. Tá bom, né? Você que é a Michelle? Não, Michelle é minha esposa. Cadê ela? Tá fazendo comida ali. Rafa, vocês já estão almoçando? Deixa eu ver o que vocês estão fazendo. Não, a gente almoça mais daqui a pouco, mais tarde um pouquinho. Você é de onde? Interior de Minas Gerais. São José do Rio de Janeiro. Eu reparei no Oi. Pelo Oi você pegou pelo sotaque, né? Óbvio. Mas me conta aí, cara. O que vocês fazem no digital? Então, eu trabalho prestando serviço de design. e edição de vídeo e a minha ideia agora é migrar para estilo agência né sair do operacional e ficar mais nos bastidores eu vou te dar uma dica você segue o Rodrigo Bindes ele tem um produto de agências tô seguindo ele tá fazendo um evento inclusive essa semana é eu tô recebendo os alunos o seu seu e ele com ele lá tá vendo então minha ideia é essa só que o projeto que a gente trabalha mesmo é outro é o projeto da minha esposa sabe qual que a gente tá eu sou aluno do seu seu aluno né a gente tá vendo lá para criar o produto dela e ela trabalha no produto dela é do que então então nós estamos desenvolvendo um produto sobre autoestima 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 é e ela ela atende com como é que fala não é então madeira eu atendo no eu atendo psicoterapia e e sou coach na mais o título massile que mais essa pegada alinhada a parte psicológico a parte espiritual com a parte física emocional e aí a gente é só aluno só que a gente ainda tá meio travado a gente ainda tá no no início do design do produto porque assim a autoestima peraí rapidão peraí peraí rapidão a quanto tempo vocês estão travados nisso madeira nós somos seus alunos desde 2019 antes da pandemia que que você acha que te travou na verdade eu acho não 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 o que você acha que te travou a minha falta de foco tá aqui mas não pega um método e e aí até o não 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 porque que você teve falta de foco e justamente por é se deslumbrar deslumbrar muito com digital porque a gente vem do interiorzão e aí quando a gente tiver a oportunidade de estar morando na cidade de quatro mil habitantes e mesmo assim poder trabalhar então a gente ficou meio deslumbrado com isso e assim começava a assistir o curso fazer uma parte mas depois não dava consequência não foi isso eu vou te falar o que que é bota aí vocês dois nós três na madeira eita três exatamente eu tô com meu a minha esposa tá grávida também eu vou te falar o que que é medo é medo de botar a cara tá eu vou te falar a gente é muito bom ainda mais você que é curso de autoestima a gente é muito bom para falar e da dica para autoestima dos outros para dar opinião na cópia dos outros mas quando é o seu produto aí você faça aqui que você faz quando você tem medo vou olhar outro curso para eu fazer vou olhar outro expert agora agora é a agência do não sei o que agora não sei o que eu falei você tem papel aí vai lidar com isso agora de um jeito eu eu às vezes eu tô com meu filho né e aí aí tem o primeiro de vocês ou é o segundo primeira menina primeira menina você vai ver que que beleza que é as cadeirinha de bebê quando os bebê tão no carro o cara constrói a cadeirinha de um jeito que o bebê não consegue ver o que tá na rua e bebê é um bicho curioso ele quer ver tudo e pô eu tô em pesão eu tô vendo tudo a parte tá em pesão eu tô vendo tudo ele fica meio deitadão e ele não gosta de ir na cadeirinha só que se ele não tiver na cadeirinha é muito perigoso se eu bater ele morre e eu não posso explicar pra ele ó se você bater você vai morrer você fica explicando cara tem hora que o moleque dá um pânico e enche o saco e quer em pé não pode e aí você tem que ter uma puta paciência ficar explicando ó a gente só vai sair quando você tiver na cadeirinha aí tem hora que quando você tá mais com pressa eu falo pra ele Guto você quer ir por bem ou por mal sabe quem que ele me responde por mal ele fala na minha cara eu quero ir por mal aí o cara então vamos por mal eu pego a mãozinha dele do lugar que ele tá segurando senta ele na cadeirinha ele vai e vai por mal porque não tem outro jeito é o eu não vou deixar a cadeirinha em pé que ele quer né e ele fala na minha cara por mal hoje vocês vão vão ir por mal topa demais da conta então o que que você vai fazer tem uma técnica que essa ela ela funciona muito para escrever copos que mais assusta um copywriter é a página em branco o cara tá com a página em branco e aí quando você tá com a página em branco você sabe que aquela copia é muito importante para você sabe o que que você faz você levanta você vai olhar comida você vai querer saber arrumar área de trabalho você vai sei lá o que que você vai fazer aí você você vai beber uma água você vai ligar para uma amiga você vai dar uma olhada você vai fugir essa regra é chamada da regra dos 30 minutos minutos se você sentou a sua bunda na cadeira não importa o que aconteça o medo que você tem a palavra que não vem você vai escrever por 30 minutos e ponto final os primeiros cinco minutos é um desespero completo você começa a falar meu Deus não vem ideia nenhuma eu quero ir embora só cabe a sua cabeça que é fugir dali quando chega no minuto 6 7 eu juro para você vai parecer estranho que eu tô falando mas uma mágica começa a acontecer alguma coisa começa a acontecer que você começa a entrar no estado que eu chamo de estado de flow de fluxo e as ideias começam a surgir quando você olha para o relógio a primeira vez tá no minuto 1 e depois você olha de novo tá no minuto 3 parece que passou uma hora quando chega no minuto 12 você olha para o relógio e aí continua focando na hora que você olha de novo para o relógio passou duas horas e meia e você não viu senão não quer sair de lá a sua esposa que já vê amor almoçar só mais um minutinho só mais um minutinho já aconteceu com vocês alguma vez na vida o problema é que a maioria das vezes isso acontece não quando a gente tá fazendo acontece quando a gente tá ouvindo um filme uma aula alguma coisa então o que que eu vou falar para vocês vocês vão usar a regra dos 30 minutos numa escala um pouco maior agora não importa o que acontecer tem uma uma lei da na produtividade que eu não sei nem de onde vem que disse é uma frase famosa não sei quem foi que deve ter sido o chapolin calourado alguém assim mas que diz que toda tarefa se estende ao prazo que você deu para ela então se você fala assim ó fizeram um estudo científico com os cara falar assim ó se você você der para os os alunos 30 dias para se fazer um trabalho 15 dias para se fazer um trabalho ou o quatro dias para se fazer um trabalho em tese baseado naquele estudo a qualidade do trabalho vinha bem parecida o cara que tinha 30 dias fazendo aí vamos fazer em 15 teoricamente o cara que em 30 dias fazia o trabalho melhor concordo que ele teve mais tempo não é o que aconteceu o cara que tem 15 faria um trabalho melhor do que o que tem quatro concorda não é o que aconteceu o que acontecia que o seguinte quando você tinha 30 dias você lia mais enrolava mais você fazer como todo bom brasileiro faz ele enrolava 28 dias e fazia tudo em dois dias na correria é assim que a gente faz o humano ele assim por algum motivo não sei o que que é alguém tá falando que a lei de parkinson eu não sei o nome da lei não eu pensava que era a lei do chapolin colorado bota aí lei do chapolin colorado então o que que você vai fazer você vai escrever aí uma data eu te recomendo colocar menos de 30 dias se você for das doidona 15 dias se você for menos doidona 20 dias e nesses 20 dias você tem que estar com o seu produto desenhado mas não precisa estar escrito e gravado você precisa estar com a sua página de vendas escrita e publicada e você precisa ter um vídeo de vendas escrito não precisa tá gravado e editado escrito porque você pode fazer ele ao vivo por uma galera e você precisa de ter anúncios de conversão e remarketing anota aí eu quero pelo menos 10 anúncios de conversão e pelo menos cinco anúncios de remarketing acabou não tem mais medo não tem mais eu perdi o foco não tem mais não sei o que é isso isso e pronto o que que acontece com a maioria das pessoas elas compram um curso e vão deixando a vida levar e provavelmente elas vão consumir outros conteúdos porque anota aí consumir conteúdo é 10 vezes mais gostoso do que trabalhar no seu projeto nossa é 10 vezes mais gostoso só que consumir conteúdo não enche o bolso de ninguém então eu faço para todos você tá proibida de produto de consumir conteúdo você tem que fazer agora é fazer o que que você precisa para desenhar o seu produto cara a técnica do qfd você já assistiu as aulas agora é fazer você vai escrever lá o módulo 1 módulo 2 módulo 3 módulo 4 como é que funciona a parada e depois é o seu ouvido de vendas é fácil criar um vídeo de vendas eu juro para você se você seguiu o app bumper lá do venda todo santo dia você cria um vídeo de vendas em dois dias o primeiro dia é o dia do tormento total em que você vai ficar angustiado tem que pesquisar um pouquinho e não sei o que e tal escreve sabe que que mais vai matar você no dia que você fazer o vídeo de vendas e o produto é assim não te falar essa palavra você tem que exterminar da sua vida e ela acontece com vocês o tempo todo quer apostar que acontece sabe qual que é a palavra a frase que vai matar o seu projeto antes mesmo dele nascer qual será que tá bom é verdade você quer a resposta para essa frase sim não tá bom é a primeira vez que você faz vai tá ruim se duvidar vai tá péssimo mas mesmo assim vai vender e você já viu alguma vez algum produtor de conteúdo que você falou assim não é possível que alguém comprou alguma coisa desse cara toda hora toda hora e você acredita que tem muita gente comprando tem demais da conta então não precisa olha só que que loucura aí vai já vem os rei ter vai cortar isso aqui e vai assim o leandro disse para criar produto ruim não não precisa ter um produto bom demais para você começar a vender o que precisa ao longo do tempo ele agora não é para criar um produto ruim não não é isso que eu tô falando entendi entendemos mas assim aí o que que a pessoa vai comprar no final alguém tem um problema de autoestima que você tá querendo resolver e a sua história o seu carisma a sua simpatia a forma como você ensina que é única pode ter um cara pós-doutorado de psicologia do o cara vai ter antipatia com a cara dele tem alguém que é inteligente que você tem antipatia eu tenho eu não vou falar quem é mas tem um cara que eu acho ele um gênio o cara inteligentíssimo mas eu não aguento ouvir ele por mais de um minuto que eu falo esse cara é insuportável e aí eu não compro e às vezes tem uma outra pessoa que cara ela te conquista né então ó é a sua produção de conteúdo a sua simpatia o seu carinho ai né mas eu não tenho carisma sempre vai ter alguém que vai adorar o seu jeito porque só porque você é você do jeito que você é eu mal conheço vocês dois eu já quero ficar amigo é gente boa velho carismático mostrou a barrigona ela veio com um panão de prata daqui a pouco ela vem tá com um pano de prata e joga fora então assim é o que agora se não fizer ninguém vai te conhecer se não publicar o vídeo ninguém vai te conhecer se não fizer a live e ninguém vai contar tá certo você entende você é formado você tem conhecimento sobre psicologia pelo que eu entendi você fez curso você estudou você só que aí você tá botando só para dentro de você botar para fora para fora para o mundo ver e o melhor jeito que eu conheço fazer isso sabe que você quer que é eu vou fazer uma data bota data velho bota no calendário que dia que vocês botaram você colocou que dia né tá olhando aqui no calendário e eu vou fazer um desafio para você olha só caso você cumpra a data que daí eu não faço isso com todo mundo não olha lá e eu já fiz várias dessas vezes mas eu vou cumprir essa aqui caso você cumpra a data e me mande no dia que você mesmo colocou não sou eu tô dizendo você que tá botando o vídeo de vendas a página de vendas os anúncios de conversão de remarketing e eu vou te dar de presente uma análise do meu time de mentoria do fundo isso ela vai criar momentos da hora você espera aí então agora aumentou a chance de estar tudo pronto sabe qual que é a diferença agora eu te dei uma motivação que você acha que pô acho que você vai fazer vocês que estão ouvindo aí que não tiver essa motivação inventa essa motivação para você mesmo porque no final das contas eu tenho uma coisa que eu conto para os outros assim se você soubesse olha aqui que eu vou te falar que com certeza absoluta uma certeza absoluta é certeza que ao final de um ano a partir de hoje daqui um ano você teria na sua conta o saldo de um milhão de reais um milhão vai cair na sua conta um milhão um milhão caso você todos os dias faça uma live grava um anúncio e responda stories todos os dias vai ter um milhão na sua conta no final de um ano você faria isso todo santo dia o demais por que que você não faz porque você não tem certeza porque se você tivesse falar ó irmão pode ser dia santo feriado você pode tá doente gripada desanimada mas vai ter um milhão você fala não vou fazer pelo menos uns stories aqui eu vou responder não faria agora olha que loucura caso você faça mesmo caso você realmente realmente faça todo dia as chances de você ter esse um milhão na conta aumentam brutalmente sim 90 não tô dizendo que é 90 porcento de chance de você ter um milhão mas aumenta em pelo menos uns 90 porcento quem faz do que quem não faz se eu pudesse apostar no cara que tá fazendo que não tá fazendo qual que você acha que quem você apostaria e aí não tem venda todo santo dia que resolva não tem outro curso que resolva não tem coach que resolva não tem ninguém que resolva a gente que não faz é verdade o que que eu criei eu criei uma fantasia de uma certeza eu olha só que parada legal quando eu comecei a venda todo santo dia eu fazia uns desafios com a galera é pra eles fazerem a página de vendas e o vídeo de vendas e aí é eu fazia assim ó todo mundo que fizer a página de vendas e o vídeo de vendas eu vou escolher um e vou fazer a análise e aí vou dizer que tinha 200 alunos sabe quantos faziam não é um cara dos 200 eu acho que na semana né na parada ali qualquer desafio apareciam seis ou sete nossa a maioria não fazia agora quando eu fiz a minha mentoria e eu falava para as pessoas ó 100% de vocês que fizerem vão ganhar uma análise sabe quantos faziam eram 40 sabe quantos fizeram chuta aí quase todo mundo sei lá sei lá eram 39 38 39 sei por aí 40 então você faz a parada porque você sabe que vai ganhar quando você não sabe você não faz porque você não tem certeza qual que é o grande jogo então aqui agora fazer não porque tem a recompensa a recompensa né é mas mas não só a recompensa qual que é o jogo para que você faça é ter certeza 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 mas eu não tenho certeza e não tem né haja como se você tivesse é porque se você tiver certeza você faz se você tiver a dúvida a não sei não sei se é coisa para os outros outros não vai dar certo porque se você tiver certeza certeza você não tava parado qual que é o problema qual quem é que faz é quem tem confiança que vai dar certo então forje uma certeza eu acabei de forjar uma certeza para você e eu te dei uma nem forjei né eu te dei uma certeza real que caso você faça você vai ganhar uma análise eu duvido que você não vai fazer começar hoje agora tem rolou por meses anos e uma única coisa faz você começar agora então você que tá ouvindo aí o resto da galera toda cara forje uma certeza teve um amigo meu história real tá era do marketing digital fez um projeto ganhou um dinheiro e ele tinha mais ou menos menos 1.9 milhões de reais no caixa da empresa ali de repente ele começou a fazer algumas coisas e começou a dar errado ponto escuta esse número 1.9 milhões e aí ele tinha um custo fixo alto de mais ou menos uns 100 mil reais por mês que ele tava gastando com equipe funcionar já tava um pouco grande de um negócio daí concordo gastando 100 mil por mês gastar e ele não trabalhar um perpétuo trabalhava só com lançamento então vamos imaginar que ele demora quatro meses para lançar ele tá perdendo 400 mil concorda sim perdeu então aqueles 1.9 virou quanto agora 1.6 6 7 8 1.4 5 6 7 8 1.8 né 1.5 6 7 8 8 4 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 9 1.5 eu fazendo matemática que na frente de vocês tá maravilhoso aparecendo um nome vamos ver se 1.5 que ele tinha em quatro quatro meses concorda obrigado vocês aí da matemática matemática aí me ajudaram 1.5 virou 1.9 também essa conta tá fácil essa ficou óbvio vai virar meio aqui essa agora vai maravilhosa mas ó ele ele já saiu de 1.9 para 1.4 e aí ele fez uma reunião dessas de Mastermind com a gente e ele perguntou opinião eu falei assim meu amigo urgente você não está faturando seca sua fonte você precisa diminuir urgentemente os seus gastos mensais se você precisar reduzir o seu time mudar alguma coisa o aluguel cara você tem que parar de gastar 100 mil começar a gastar 20 tem que parar de gastar 100 mil ele falou assim calma cara eu tô com esse desespero não eu ainda tenho caixa o tempo vai dar certo eu falei assim você não está desesperado eu lembro até hoje se você não está desesperado forje um desespero finge que você não tem caixa caixa de empresa foi feito para ser consumido sabe que esse cara fez 1.9 milhões quebrou quebrou saiu de 1.9 para 0 adivinha o que aconteceu quando esse cara tinha ficou com zero aí que ele motivou agora tá vindo bem voltou tá precisava ter se fudido todo vocês estão igualzinho a ele e dente com a mesma coisa cara que vocês estão fazendo é o que ele fez é verdade fala data você falou 30 30 dias né que seria ideal que eu faria até com menos eu botaria menos menos não sabe porquê porque você já enrolou quanto tempo a cinco anos no mínimo aí tá agora eu vou te falar porque que eu botaria menos levanta aí por isso abaixa um pouquinho cabra por isso quantos meses são de sete meses sete quando nascer não tô querendo desesperar você não quando nascer quando nascer você não vai ter muito tempo não você vai estar amamentando cansada vai ser uma bomba hormonal no seu corpo ele vai dormir mal você vai dormir mal o bebê vai chorar você não sabe o que vem pela frente esse bebê vai dormir bem mal se ele se ele vai você não tem noção do que que vai acontecer mas eu posso te garantir uma coisa e você não vai conseguir fazer um corujão você não vai conseguir esticar uma madrugada às vezes você não vai conseguir trabalhar é nada não vai ter um dia que você vai conseguir fazer exatamente zero hoje você pode fazer o dobro ou triplo ou quatro vezes do que você vai poder fazer sete oito dobro daqui a dois meses então se eu fosse você eu não botava 30 dias não nesse exato momento a vida é feita de fases tá algumas fases você anda num ritmo outras fases você vai andar no ritmo muito acelerado e algumas fases você vai andar no ritmo lento eu vou olhar no seu momento de vídeo tanto que você já tava em ritmo lento há muito tempo eu te diria você está no momento tem um negócio uma momento um dia você procura no Google o que significa momento o que você está no ritmo de um dia o que eu vou falar olhar focada duas três seis oito horas de virar uma noite quando eu faço o retiro do velho a todos o dia eu boto os caras para trabalhar até cinco da manhã ele sai em um dia com página de vendas e vídeo de vendas pronto a cara dele assim vai ser puta ruim desconfortável mas talvez seja a coisa mais importante que você possa fazer para você mesmo para o seu filho como é que é o nome dela Maria Teresa Maria Teresa vai te agradecer demais cara obrigado mãe por você ter feito esse sprint aí porque dependendo do que você faça no dia do parto da Maria Teresa você pode estar recebendo uma notificação de vendas e dependendo do que você não faça no dia do parto da Maria Teresa você pode estar recebendo uma puta conta enorme para você pagar verdade já temos essa conta né porque a gente não tem plano de saúde né então a gente já tem uma conta para pagar que a gente ainda está buscando forma de pagar e você não tem nenhuma noção que beleza você não tem plano de saúde e tal mas não é só de saúde de parto que vai ter conta não é fralda é leite é amamentação cuidado com o bebê é lencinho umedecido é carrinho eu não estou botando isso aqui para botar no uma pressão descabida mas vocês vão ter é pediatra então assim você ainda tem a faca e o case na mão você é uma mulher inteligente capacitada treinada formada e pelo que eu entendi pela leitura que eu fiz eu sou bom de ler vocês já estão estudando demais nem já sabem já gastou para de estudar chegou a hora de ganhar chegou a hora de vender mesmo ganhar para chega não estou dizendo que ah Leandro está falando é estudar ainda queria aproveitar e fazer um pedido para todo mundo que está assistindo aqui no final importantíssimo nessa live mas só para concluir vocês precisam ah Leandro está falando para não comprar curso eu compro muito curso e eu estudo muito curso até hoje eu viajo para fazer curso eu faço mastermind eu invisto em educação mas vocês estão dosando errado vocês estão viciados em assistir cursinho agora vocês têm que ser viciados em trabalhar e trabalhar é 10 vezes mais difícil no início vocês vão ver que daqui a um tempo começa a ficar cada vez mais fácil e virou um vício mesmo lá dele eu tenho um caderno só do seu curso o outro caderno só de outro curso tem um baixo caderno de 10 matérias a primeira aula do meu curso a anotação mais importante é estuda um pouquinho faz um pouquinho estuda um pouquinho faz um pouquinho e essa parte você esqueceu esqueci completamente então agora eu estou te lembrando fazer é mais importante agora quando você estava falando de filho não sei o que segunda-feira acho que foi segunda-feira eu gravei uma live aqui puto da vida e revoltado com esse papo de atraia dinheiro busque o dinheiro eu quero ter uma ferraria você tem que pensar grande você merece uma ferraria você não merece uma ferraria agora não o que você tem que trabalhar agora é para sustentar o seu filho gastar menos que você ganha construir patrimônio no dia que você tiver 3.5 milhões na sua conta para contar uma ferraria sabe o que você deveria fazer? você deveria não comprar uma ferraria ai mas eu tenho que merecimento não você tem que ter responsabilidade foi o que eu disse lá o dinheiro foi feito não só para ferraria às vezes você está na fase da ferraria quanto que você tem que comprar uma ferraria de 3.5 milhões? quando você tiver um patrimônio de 20 de 25 não quando você tiver um patrimônio de 6 porque você sabe quanto custa manter uma bosta de uma ferraria? você está doido? nem imagino só em ter uma ferragem de 3.5 milhões quanto que custa você acha que o cara que está mostrando essa ferraria que tem o patrimônio de 6 milhões mostrando uma ferragem de 3.5 o que esse cara é? com todas as letras para ficar claro ai Leandro você está revoltado com todas as letras esse cara é o picareta eu estou boto com isso porque eu sei o valor do dinheiro para que o dinheiro serve tem uma família nesse exato momento tem um filho de 5 anos de idade mais ou menos que está precisando de 15 milhões de reais porque o filho tem uma doença degenerativa e vai morrer e é um remédio muito caro e hoje eu fiz uma divulgação para essa família no meu stories pedindo para as pessoas eu doei também um valor eu fiz a doação só que é impossível eu doar 15 milhões de reais eu não vou doar seria irresponsável da minha parte mas é a vida de uma criança então o que eu queria falar se você acha que vale o Enrico doe para essa família porque eu acho um absurdo inclusive o governo não doar essa bosta desse negócio que é para uma criança só não é todo dia que tem uma criança que precisa desse medicamento e eu sei que tem um monte de gente precisando mas você não tem noção do que é um país é para isso que serve dinheiro se fosse para o meu filho é óbvio que eu pegaria os 15 milhões e pagaria à vista não toma mas é um absurdo o governo brasileiro não dá e eu queria pedir para vocês aí doem o máximo que você conseguir porque dos 15 milhões eles conseguiram só 1.3 eu consegui com a minha audiência graças a Deus um advogado chama Ludmilla daqui a pouco eu vou tentar divulgar mais a história para ela para que ela entre com uma ação judicial para que a prefeitura da cidade o governo alguém consiga fazer com que porque não dá para a criança esperar é pouco tempo senão morre então assim eu estou fazendo a minha parte aqui se a advogada conseguir eu vou convencer a família de doar 100% desse dinheiro para outras pessoas que precisam de alguma maneira mas mas cara é uma história que me tocou é para isso que o dinheiro foi feito para isso que o dinheiro foi feito para a família na minha opinião tá na minha no meu jeito eu mereço eu mereço desfrutar e viajar merece desfrute viagem eu também desfruto também mas eu acho que às vezes a gente tem que no seu caso eu acho que um do seu primeiro objetivo bem antes da Ferrari é pagar um bom plano de saúde para sua família para você para sua filha para sua esposa no caso vocês estão trabalhando juntos acho muito bonito então é para isso então toda vez que você estiver enrolando com medo lembra do plano de saúde da sua filha na minha opinião isso é uma motivação dez vezes mais forte do que uma Ferrari do que uma viagem do que sei lá o que que é que estão enfiando na sua cabeça que você devia comprar e você não vai ser mais feliz por causa dessas merdas você vai ser mais feliz por causa de outras coisas e desculpa o desabafo porque eu realmente já vi gente que eu amo se lascar por causa dessa conversa de você merece você pode não adianta só trabalhar tem que viver também não, mas é verdade acontece demais mesmo beleza e o link para a doação da família está nos meus stories para quem quiser doar então hoje eu não vou fazer nenhum CTA para o Venda todo dia para o Light Cop para nenhum dos meus produtos meu CTA vai ser para a família do Henrico e que tomara que o Henrico fique consiga se curar tenha uma vida feliz e que aquele pai lá consiga ajudar e vocês eu só quero encerrar pedindo uma data data coloca data ele falou que qual qual o seu conselho Ladeira com quanto tempo você falaria para a gente fazer eu botaria 20 dias 20 dias então hoje é 24 então dia 20 de 20 dias vai dar 4 de fevereiro deixa eu olhar aqui hoje é 24 hoje é 24 daria dia 16 de fevereiro beleza 16 de fevereiro você vai me mandar a mensagem Leandro fiz uma live com você no meu inbox no Instagram fiz uma live com você está aqui minha página de vendas meu vídeo de vendas eu quero a análise mais do que a análise tem valor tá realmente tem um valor alto mas mais do que a análise o que você acabou de ganhar agora foi o fazer foi o fazer porque dessa live aqui pode dependendo do que você vai fazer nos próximos dias nascer um produto que vai sustentar a sua família por que eu falo isso com uma tranquilidade enorme porque eu já vi acontecer várias vezes com um monte de psicólogo com um monte de terapeuta com um monte de nutricionista com um monte de artista com um monte de redator com um monte de tudo que você imaginar pode acontecer e as chances vão aumentar gigante agora que você vai fazer tá mesmo então que você estude bastante sobre autoestima leia os TEDx assista os TEDx enfim ajude as pessoas e as vezes uma ajuda vem muito mais de uma conversa que eu tô tendo aqui do que de uma coisa muito mirabolante é verdade beleza demais vamos te mandar assim se Deus quiser vamos mandar pro SEI mandar também um queijo daqui de Minas Gerais daqui do interior mandar cachaçinha mineira daqui da cidade nós moramos no interior mas nós temos a beleza de termos a maior pedra do mundo nós temos aqui em São José Divino a pedra arriscada a maior monolito do mundo vem escaladores do mundo inteiro pra cá só não tem investimento público no turismo mas é uma beleza magnífica e nós temos umas coisas naturais que é bom quero mandar pra você queijo requeijão essas coisas nossas aqui no interior eu vou adorar cara e quem sabe um dia a gente não vai brindar com essa cachaçinha junta aí eita só não vou mandar um leitãozinho pra você porque não dá pra mandar beleza obrigado de coração faça de coloca gigante fazer é mais importante do que ficar assistindo qualquer outra coisa que você está fazendo anota lembra disso todo dia quando chegar vocês vão fazer um combinado todo dia de noite quando vocês for dormir depois de fazer sei lá o que vocês fazem antes de dormir todo mundo faz algumas coisas bacanas todo dia você vai perguntar assim o que que a gente fez pro nosso negócio hoje todo dia até o dia 16 o que que a gente fez e ela vai falar o que ela fez você vai falar o que que fez pra ela todo dia até o dia 16 vocês vão todo dia antes de dormir vocês vão lembrar de mim caraca meu irmão lembrar mais né se a palavra for não fizemos nada hoje nada vai acontecer se vocês fizeram muita coisa muita coisa vai acontecer beleza bom demais Ladeira obrigado demais muito obrigada Ladeira Deus te pague obrigado vou mandar para você deixa eu achar seu endereço e aí que nós vamos mandar para você umas coisas daqui no interior obrigado coração Deus te abençoe obrigado Obrigado.